Ei, ô mista, essa manha de ser falado aqui, ser falado ali, é o mar, o que você acha? Mistabuca aqui, mistabuca ali, vale uma corta focale, eu sigo o sequinho ali, sigo o sequinho acolá, eis, é uma corta focale. Fale bem amar de mim, mais fale de mim, fale bem amar de mim, mais fale de mim. Eu quero ser famoso, e quero ser falado, e pode ser fofoca, e pode ser mentira. Gastar o meu nome é Chiquelano, é Mabou, ei, gastar o meu nome é Munhava, é só falar. É, gastar o meu nome na expansão, e não pula. É conseguinho, tá batendo na rocha, é conseguinho, já não canta nada, é conseguinho, já não tá na moda. É conseguinho, tá batendo na rocha, é conseguinho, já não canta nada, é conseguinho, já não tá na moda. Eu quero ser postado, e quero ser bombado. É conseguinho, já não canta nada, é conseguinho, já não canta nada, é conseguinho, já não canta nada. É conseguinho, já não canta nada, é conseguinho, já não canta nada, é conseguinho, já não canta nada. Fala bem amar de mim, mas fala em mim Ei ao mesmo tempo, essa coisa de ser falado aqui Se ele for lá do mim, ele é o maluco, como se acha? Está a boca aqui, está a boca ali Ah, vai de uma corda focale Ah, você conseguiu ali, você conseguiu acolá Ei! Vela, vela, vuela, vuela Bula, bula, mananá 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 Tchau, tchau.